E aí galera, olha o que chegou aqui para o canal, o Redmi Note 10. Esse aqui vai ser o unboxing, primeiras impressões do que eu achei desse super aparelho aí da Xiaomi barra Redmi. Muito bom assim, já batendo o olho aqui agora, eu falo que vocês não vão se arrepender desse dispositivo, porque ele é muito bom mesmo, então é só conferir o vídeo aí, vamos lá. E galera, então vamos ver o que tem dentro da caixa aqui do Redmi Note 10. Primeiramente, vamos colocar o Redmi aqui de lado e vamos ver o que tem aqui dentro da caixa. Porque hoje é bom mostrar, porque estão tirando tudo dentro da caixa, então vamos ver o que tem dentro aqui. Olha lá, aqui a parte de proteção aqui, falando que a tela é uma Super AMOLED de 6,43 polegadas, carregador de 33 watts, Snape Dragon 678 e uma câmera de 48 megapixels. Essa aqui é a proteçãozinha dele, já vi algumas informações. Aqui provavelmente é a capinha dele. Vamos deixar aqui, já vou abrir. Vamos lá, aqui o super carregador. O carregador de 33 watts de potência do Redmi Note 10. Olha aqui, que bitola de carregador, galera. Carrega super rápido. Esse é o objetivo desse carregador, né? A bateria, ultimamente, hoje nos aparelhos não está tendo tanta autonomia. E no caso, eles estão criando carregadores mais potentes para carregar o seu celular mais rápido. Colocando aqui e vem um cabinho USB tipo C, que eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui com até uma pontinha vermelha. Olha aqui, que legal. Mas, assim, o que tem dentro da caixa, se a gente for ver, é isso. Carregador, cabo. Aqui não vai ter fone de ouvido nem nada, não tem mais nada dentro da caixa. E a gente tem aqui a questão da capinha, né? Olha aqui, que legal. Aqui vem o rabichinho, né? Para você abrir a gavetinha. Deixa eu tirar aqui, que eu já mostro para vocês a gavetinha, como que é diferente, galera. Aqui temos o manual e também a capinha. Manual, depois a gente lê. Vou colocar aqui de lado. É uma capinha, olha, silicone mole. Boa. Vou colocar depois ele aqui para vocês verem. Mas encaixa perfeitamente. Eu gosto dessas capinhas de silicone mole porque a minha esposa comprou o Galaxy S10, veio com uma capinha de plástico duro. Nossa, pelo amor de Deus. Horrível a capinha. Horrível de verdade. Essa aqui é a capinha de silicone mole muito boa. Na caixa temos isso aqui, galera. Não é tanto, é o carregador, cabo, capinha, manual. Vou até colocar aqui, ó, o celular. Ele dá uma bela de uma agarrada no... Nossa, poucas capinhas eu vejo fazer isso. Ele fica até um... Bem em cima para caso caia, né, de cara, né, no chão, com a tela virada para o chão, não quebre a tela. Olha, gostei. É até difícil colocar a capinha porque ele dá uma bela de uma agarrada de verdade, hein. Gostei disso. Mas vamos lá. Está aqui a caixinha. É isso, galera. Vamos colocar ela aqui de lado e vamos mostrar o mais interessante, né, o Redmi Note 10. Esse aparelhinho aí da Redmi barra Xiaomi, que é para revolucionar, galera. É celular bom demais. Custo-benefício. É um celular intermediário aí que vale muito a pena de vocês comprarem. E, galera, se você quiser comprar esse aparelho aqui, tem o link na descrição de uma loja super confiável, loja nacional. Você não precisa ficar fazendo importação, pagando taxa. Compra aqui no Brasil mesmo com um preço muito bom. Link aí na descrição, é só clicar. Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. O Redmi Note 10. Vamos desbloquear aqui, ó. Primeiramente, já aproveitando. Olha aqui a questão das digitais. Você só passa o dedo aqui e ele já libera. Acabei apertando para desligar. Ó. Apertou. E ele já libera. Cadastrei somente a minha digital. E falar aqui do Redmi Note 10, a arquitetura dele, eu achei ele lindo, galera. Não sei se a capinha vai estar suja aqui, mas olha aqui a cor dele. Essa aqui é a versão de 4 GB. Não sei se vocês vão conseguir ver. É a versão de 4 GB e 64 GB de RAM. Na versão Lake Green. Eu achei lindo demais essa cor. Aqui, como vocês podem ver. É uma cor muito linda mesmo. Um verde, assim como fosse esmeralda. Assim, o acabamento desse celular é premium. Para mim é premium. A câmera dele também acha o premium. Esse celular aqui é muito custo-benefício. Pelo preço dele, você está levando um a mais. É quase um celular premium mesmo, galera. Tirei algumas fotos com ele. Olha aqui uma foto da caixinha dele. Vocês podem ver aqui a definição de imagem. Mas o que eu queria mostrar mesmo é a questão aqui, ó. Temos um notch aqui em cima, que é somente a câmera. E um queixinho aqui na parte de baixo. O resto aqui, a moldura dele é super fina. Super fina mesmo. E eu gostei demais disso. Não me incomoda esse queixinho aqui, nem o notch em cima. Tem que ter espaço para a câmera mesmo. Mas vamos lá. Logo mostro para vocês aqui a câmera e o desempenho dela mesmo. E como eu falei, esse celular aqui tem 4 GB de RAM. E tem 64 GB de memória interna para você utilizar do jeito que quiser. E o processador 678 Snapdragon. Então, com ele, rede social é super tranquilo. Você não vai ter nenhum problema para navegar na internet, rede social. E jogos, assim, vai rodar a maioria dos jogos. Na verdade, vai rodar todos os jogos. Estou colocando até um aqui para vocês verem. Um Call of Duty. Mas, ele vai rodar todos os jogos. Talvez, alguns jogos não vão rodar no máximo, né? Não vai ter aquele desempenho total no máximo. Esse não é um celular voltado para jogos. Mas, o seu desempenho para jogos, eu acho super bom. Muito bom mesmo, galera. Eu, olha. Mostrar aqui para vocês. Aqui, vou jogar um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui a arma. E, para mim, está fluido, né? Às vezes, algum joguinho que você for jogar, tipo um Asphalt, algo do tipo, não dê muito certo nas configurações no máximo. Talvez, acabe travando. Ou, o próprio celular coloque as configurações no médio para rodar o máximo liso possível. Mas, mostrando aqui para vocês, o Call of Duty rodou super bem. Você vai conseguir rodar qualquer jogo, qualquer coisa aqui nesse celular. Só os jogos assim, não vai conseguir rodar na potência máxima do celular. E, agora, falando sobre câmeras. Mostrar aqui para vocês. Temos aqui quatro câmeras. Uma de 48 megapixels e outras auxiliares. O flash aqui. E, como vocês podem ver, esse celular aqui, ele é custo-benefício por causa da câmera. A câmera dele é boa demais, galera. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei na galeria. Até aquela lá que eu mostrei agora há pouco. Mas, vocês vão ver que definição, galera. Tirei uma foto de uma florzinha. Vou aproximar aqui para vocês. Olha a definição da imagem. Incrível, né, galera? Voltar aqui e mostrar outras para vocês. Eu tirei aqui com a câmera traseira. Também tirei com a câmera frontal. Aqui, ó. Vou colocar uma foto minha. Também o nível de detalhes, ó. Coloca aqui na barba. Que eu acho que é um lugar que dá para ver bastante detalhes. Muito nível de detalhes. Isso aí foi só a câmera frontal, hein? Eu achei muito linda. Tirei a foto aqui da minha Mi Band 6 também. O desfoque de fundo ficou perfeito. Olha o nível de definição. Essa aqui é uma das principais características do Redmi Note 10. A câmera, para mim, é quase premium. É muito boa mesmo. Olha aqui, galera. Essa aqui é a câmera frontal. Olha, parece ser muito boa. Estou aqui fora, no jardim. Mas, assim, estou gostando muito da imagem dela. Pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui na tela do Redmi Note 10, parece ter uma estabilização. Vou dar uma andada para vocês verem. Com a câmera frontal, pelo menos, parece. Meu teste está tudo ok. Está muito bonita mesmo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da câmera frontal. Vamos ver a câmera traseira. Aqui, a câmera traseira também, acredito, está com estabilização. Muito boa mesmo. Olha as imagens aqui também. A câmera é incrível mesmo, galera. Vou focar aqui em algumas folhas. É coisa muito boa mesmo. A câmera do Redmi Note 10. E olhem aqui. Vou dar uma andada com ela. Muito bom mesmo, hein, galera? A tela dela é uma tela super AMOLED, que realça as cores aqui. É coisa linda de verdade. Como vocês puderam ver aí nas imagens, realça as cores, super AMOLED. O acabamento, lindo mesmo. Tipo um esmeralda aqui. Eu acho que, se eu não me engano, é like gray, né? Não, like green. Like green, gray. Aqui, muito bonito mesmo o acabamento. A tela, câmera, simplesmente estou apaixonado por esse aparelho. E com um preço super ótimo, galera. Falar para vocês aí, link na descrição. Loja nacional, loja super confiável. Tecnopoint. É só clicar aí na descrição. Não precisar ficar fazendo importação nem nada. Compra aqui que o preço está ótimo. Está valendo muito a pena comprar no mercado nacional o seu Redmi Note 10. Falar aqui sobre o sistema. A gente está com o MIUI 12 aqui, atualizado. Então, fiquem tranquilos também. A respeito de atualizações, a Xiaomi vai manter esse celular atualizado por bastante tempo aqui. É muito bom mesmo, galera. Estou impressionado com esse celular. É sério, é sério. Dificilmente me impressiono. Não mexi muito assim em Xiaomi. Mexia muito com o Samsung. Mas, olha aqui, acabamento muito bonito. A Xiaomi se superou aí na questão do Redmi Note 9. Agora, para o Redmi Note 10. Eles deram uma bela atualizada. E o celular ficou lindo demais. Se ficar alguma dúvida aqui sobre o Redmi Note 10, é só me seguir lá no Instagram. Me mandar uma mensagem que eu respondo vocês. Ou pode deixar aqui nos comentários do YouTube também, galera. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para receber todas as dicas sobre celulares da Xiaomi. Eu vou trazer todos os modelos para vocês aqui com várias dicas, reviews, unboxings e tudo mais. Tá bom, galera? Valeu por ter assistido. Um abraço para todo mundo e fui!